Cara, eu não sei se eu gosto tanto do Fênix na areia, eu prefiro o Vini na areia, velho. Ai, caiu a casa, caiu a casa. O professor tá deslocado. Beleza, Fênix! Que isso, Fênix! Ele levou o terceiro ainda! Valenta 20, sopa tiramir, beleza! É, 3x1, 3x1! Beleza! Caramba, mano, o Fênix salvou muito esse round, que que é isso, velho? Que o Gal, quando fala alguma coisa, normalmente zika, isso todo mundo sabe. Porém, né, muitas vezes, essas zika vêm para o bem. Então, eu tenho certeza que se ele não tivesse dito que preferiu o Vini na areia, o Fênix dificilmente teria feito esse round, mano. 3x cego de Galil, né, e a Galil é muito ruim. Eu odeio o Galil, eu jogo bem de fama, GK, M4, mano, MEC, MP9, mas a Galil é diferente. A Galil é difícil. Poucos sabem jogar de Galil. Mas, gente, o vídeo não é sobre zika do Gaudez, o vídeo também não é sobre Galil. Hoje, 15 jogadas do FNX, que mostram que ele não deveria se aposentar do CSGO. 15 jogadas atuais, só jogada que ele fez para o Imperial. Tem muita coisa que vocês nem lembram, mas que agora eu vou mostrar para vocês. Mano, o FNX fez muita jogada boa. Até Diop ele desenrolou, velho. E 35, lá vem o M4, cai para o feiro, eu estou falando. Ele é diferenciado. Que isso, Fênix cego? Que isso? Meu Deus! Que isso? Pleno 2022. Chega, rapaziada, chega. Esse meme já saturou. Mas, esse mês, quem depositar no CSGO.net, utilizando o cupom PLENO, além de ganhar 40% de bônus, participa do sorteio de 3 butterflies Doppler, mais 2 M9s Doppler, 5 skins para 5 pessoas diferentes. CSGO.net, utilize o cupom PLENO e preencha o formulário que está na descrição. E vai que no começo do próximo mês, suistinha pita e... O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337, vídeo sobre o FNX. Momentos que mostram que o FNX, se quisesse, poderia continuar jogando. Então, eu selecionei aqui as melhores jogadas do FNX, nesse curto período que ele ficou na Imperial. Teve muita jogada boa, teve muita jogada importante. Teve título da Imperial, muitos não lembram, mas teve. E, nesse título, quem fez o clutch final? Ele. FNX. Só para deixar bem claro, eu não estou falando que eu acho que o FNX não deveria ter saído do time, que o Cello não deveria ter entrado, não. Eu até acho que a alteração foi boa, justificável, o Cello está jogando muito. Só estou falando que se o FNX quisesse continuar jogando na Imperial ou qualquer outro lugar, ele teria bala para isso, tá ligado? O assunto do vídeo é esse. Não estou criticando a mudança de line-up na Imperial, não entendam errado. Agradecer a todo mundo pelos 780 mil inscritos. Faltam 220 mil para eu realizar o meu sonho, que é ter um milhão de inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal, me dá essa força, só um clique para você. Para mim, esse clique faz toda a diferença. Enfim, vamos para as jogadas. Em uma partida do Major contra a G2, G2 de Niko, Monese, Alexib, Jax e Hunter, o FNX mostrou como fazer um entry de qualidade usando a tão temida Galil. O time da G2 que fez uma boa leitura. Vai entrando agora no bombe B. Caiu o Hunter, caiu o Busquela, ainda tem o Niko. A B é nossa. Que beleza, C4 contada. Vamos! 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 Vamos ver esse pra gente. Está aí, velho. Está aí. O mais engraçado é que quando eu vi essa play, eu lembro de um clipe. Mano, quando eu vi esse clipe eu vi demais, cara. Que é do Boltz contando para a Nazinha que o FNX, quando entrou no servidor, pelo Major, ele nem sabia quais eram os jogadores da G2. Não, não lembro. Você viu que o número que saiu do MBR, né? Foi para o banco e colocaram o BR-Risão. BR-Risão. Vai colocar em Manaus. Vai para a cidade. Agora você ainda tem que lidar com o pit. E, eventualmente, vai ter que tentar forçar o caminho para a cidade. Deixando com esse crossfire. E o próximo, a nova acção. E topou três mãos. Beleza. E eu amo o detalhe desse detalhe. Daí, do Imperial. Pelo Major, em uma partida contra a Force, uma MD3, para muitos, já era um round perdido, tanto que o Gal na narração já dizia, né? Vamos dar preju, ou seja, tirar o máximo de arma. Mas o FNX, com toda a experiência, conseguiu transformar um 4x2 em um 1x1 para o Fallen. E aí o professor garante o round. Tá embaixo, ele sabia. Kenzie também sabia. É, vira 2x4. Vamos dar prejuízo? Vamos dar... Isso, dá HS nele. Dá prejuízo nele. Tá com HE na bunda dele, ó. Fala ele matou o Zord. Meu Deus, que isso? 1x1. 1x1, olha o que o Fênix fez. Olha o que o Fênix fez. Meu Deus. O FNX também é conhecido como o Rei do Clutch, né? E pela Imperial, Clutch não faltou. Hoje tem? Hoje tem, velho. Eles tem. Lembra que eu falei, velho? O erro nem é do campeão do CBLU Lux, velho. O problema, olha lá, que alguém vai pagar a conta. Ele sabe. Ele sabe, ele sabe. E agora, ó, 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 ó. É duro. É duro, mano. Olha aí. Foi. 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 O que é isso? Exatamente. O que é isso? Ainda tem tipo a plantar? Atenção. Fica de um para um. Atenção. Que há de gente só tinha que se sentar. Era mais dois minutos. E olha. E o FNX. O FNX hoje tem. Mais uma triple kill. 9-3 de score. E estas no kit. Hum. Matou o primeiro. Ele tem aí o kit. Ele não tem tanto tempo também. Ele tem que vir. Ué. 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 Ganhou, ganhou. Ele ganhou. Caralho. Hoje tem clutch do Lincoln Lau. Que isso, velho. Que smoke foi aquela? Que clutch foi esse? Ó, entradinha me parece que tá bem executada. Opa. Opa. Ele desesperou. Ele desesperou. Mas o Vini avançou. É 3x4. Meu Deus. Meu Deus. 2x4. 2x4. Tá aí. Tem o Fênix. Tem o Fênix. Tem o Fê e tem o Fênix. Fênix. Ele não toma tiro. Ele não toma tiro. Ele não toma tiro, Apocão. Ele não toma tiro, Apocão. É nosso. É nosso. 2x1. Calma. É ele. É ele. É ele. É o Romário. Ele tá na pequena área. É gol. É gol. Pode gritar. É gol. É gol. Olha o 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 gol. Olha. Aí é. Tira a câmera. Tem o gol. Tá bom. E o gol. 2x3. Vem. Vem lá. Vem lá. Acho que ele não me deu. Não sei o gol. Em uma partida acirrada Contra a MIBR, o FNX Dá um liga no round, 13 para a Imperial 11 para a MIBR, um round praticamente Não praticamente, mas um round de muita vantagem Para a MIBR, porque o Vini estava com 3 de vida E o FNX também praticamente morto UD de Alpi, Turtle de M4-1-S Os dois full life Só que o FNX tem estrela E aí os deuses do CS jogaram a favor dele Ele se movimentou e acabou pegando Os dois adversários com a faca na mão E ele, mano, não perdoou Caiu o Fer Virou da flecha, segurou legal o Exit Vai, queimou O Vini Tá tudo na mão do Exit Um kill pra ele, o Vini devolve O Vini, o Vini O cameraman, alô motorista Corre, o cameraman E vai ser 2x2 bola plantada B, round Onde tá na mão do FNX Ele tem estrela Ele tem estrela Olha o FNX, eu falo pra vocês Eu falo, velho Olha, ele pegou 2 caras de faca na mão Com 15 de HP E quebrou o MIBR A play do começo do vídeo A play de carilho cego Não dá pra esquecer Vamos, né, rever Cara, eu não sei se eu gosto tanto do FNX na areia Eu prefiro o Vini na areia, velho Ai, caiu a casa Caiu a casa Professor traz o meu carro Beleza, FNX Maravilhoso também Aqui é round que se a gente perder e perder as armas É 14 pontos, velho É 14 a 10 O FNX já escutou Beleza Calma, é 2x2 Beleza, FNX Já escutou Já escutou Cobra junto Um por cima e um por baixo Um por cima e um por baixo Beleza Que round gigante Vamos falar agora sobre como o FNX brilha em round pistol Sério Round pistol é round Você tem certeza que o FNX vai aprontar A Imperial Mende, Vini Voltalha, Fer, Fênix e ele Professor Fallen 3x3 Caiu o Vini Tem que dar na cara dele, Fênix Mais um, mais um, mais um, mais um É beleza E a Falcon Que beleza 9, 8, 7, 6 E a entradinha A, né Entradinha A padrão O Fênix, o rei da USP, velho O Fênix é abençoado em pistol, velho É abençoado Ele volta Ele volta Deu, amigo 4 kills Não tem como E teve aquele pistol Que assim, não foi um highlight Mas a maneira que ele jogou Foi extremamente inteligente Não trocou quando não deveria Soube recuar Puxar os adversários Que foi aquele pistol Na overpass Contra a Force Ou não Dois pela ligação Estão entrando B Dois pela ligação Um voltou Cai O Vini Cai também Voltes, pistol Dificílimo Tem que achar Kill Não acha O Fênix acha Agora Vai buscar Não vai buscar Fora em dois Para buscar o Fênix Fora em dois 3x2 Estão indo lá O Fênix correu Pegaram mais um Indo buscar O homem está ali O homem está ali Chegou o backup Chegou o backup Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu beleza Calma É 2x1 Tá aí Já escutou Calma Calma Tá vindo Agora o Fênix joga Agora o Fênix joga Agora 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 Pegue ele Pegue ele Pegue ele Rebenta 3x5 Olha o que o Fênix fez É o Denilson Contra a Turquia E agora Aquele round de Alp Que eu sei que vocês estão louquinhos Para ver Foi lindo Foi lindo Foi demais Se colocasse essa play Escondendo o nick Dos jogadores Todo mundo diria Que foi o Fábio Mas não Foi o Fênix 3x35 Lá vem 1x4 Cai pro feiro Eu tô falando Ele é diferenciado Que isso Fênix cego Que isso Meu Deus Que isso Para finalizar o vídeo Um highlight da Fênix Que ninguém lembra Ninguém fala sobre esse highlight Foi espetacular Merecia um grafite Na minha opinião É Enfim Vamos concluir o vídeo Com esse highlight Antes Já pedir a sua inscrição O seu like Agradecer para quem A gente viu E é isso aí Até o próximo vídeo No canal Que eu acho 1x337 E o round Acho que o Fênix Merecia um grafite No imperial Tamo junto Valeu Falou Fui Mais velho Viu Já caiu o Vini Olha o Marco Ele tá perdendo Ele matou Ele continua indo Ele continua indo Esses caras são loucos Mas já foi o Kyojin E ele trocou para cá Ele trocou Ele trocou para cá Para avançar dentro Que isso Que isso Fênix Que isso Fênix E ele trocou para cá E ele trocou para cá